Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar sua data de nascimento no Facebook. Para começar, acesse o menu do app. Desça a página e vá em configurações e privacidade. Agora vá em configurações. E aqui você vai em ver mais na central de contas. E agora você vai na opção de dados pessoais. E finalmente aqui, a gente encontra a opção de data de nascimento. Aperte em cima. Se você tiver uma conta do Instagram vinculada ao Facebook, vai aparecer aqui as contas. Para a gente poder modificar a data de nascimento, aperte em editar. Pessoal, atenção! Uma vez que você alterar sua data de nascimento, vai demorar muito tempo para que você consiga editar novamente. Então tenha cuidado para colocar sua data certa. Dito isso, agora aperte em cima da data e altere. E por fim é só apertar em salvar. Fazendo isso, você consegue alterar a sua data. Pessoal, se você voltar aqui nessa parte e for em quem pode ver sua data de nascimento, você consegue editar a visibilidade dessa informação. E aqui você consegue facilmente configurar quem pode ver ou não a sua data de nascimento. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.